As pessoas que têm acne, além de fazer o tratamento bem cuidadoso, seguir todas as dicas do seu dermatologista, devem prestar atenção a algumas sugestões que eu vou dar hoje, porque são algumas dicas para evitar a piora do quadro de cravos e espinhas. Então, quais são os erros que a gente tem que evitar? Primeira coisa, não higienizar o rosto. Esse é um erro bem sério. Precisamos lavar o rosto com o sabonete correto, pelo menos duas vezes ao dia, com água morna ou fria, e terminar de higienizar o rosto com um demaquilante não oleoso, de preferência uma água micelar. Segunda coisa, evitar o uso de cremes, maquiagem e produtos que tenham textura gordurosa. Isso é fundamental. Toda vez que você ganhar um creme de uma amiga, principalmente aqueles cremes que vêm de fora do Brasil, mostre para o seu dermatologista que a tendência ao creme gorduroso é obstruir os poros, piorando assim a questão de cravos e espinhas. Uma outra dica muito importante, um erro que as meninas cometem, não higienizam os pincéis, não lavam as esponjinhas de maquiagem. Essas esponjinhas e pincéis guardam impurezas, bactérias, restinhos de oleosidade, poluição. Então é muito importante lavar com shampoo neutro e colocar no sol para secar todos os pincéis e esponjinhas. Aliás, aquelas esponjinhas sintéticas devem ser descartadas de tempos em tempos. E por último, uma coisa que eu vejo muito comum todo dia aqui no consultório, como as pessoas levam as mãos para o rosto, apoiam as mãos no rosto. As mãos sempre têm resíduos de bactérias, de poluição, creme, suor. A gente leva para o rosto, a gente piora o quadro de acne. Então, não levar as mãos para o rosto, muito menos espremer os cravos e espinhas. É uma dica também bem importante para otimizar o seu tratamento, tá?